Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos. Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, dia 12 de janeiro, uma terça-feira. E olha aí o S&P 500, levemente positivo. O petróleo brand futuro, também positivo. E os mercados todos verdinhos, muito bom. Agora é acompanhar e ver como se comporta o nosso mercado no dia de hoje. Já estamos aqui no gráfico semanal, depois dessa linda subida, temos aqui um candle feinho. Mas, se vocês lembrarem, semana passada esse candle era bem feio, veio aqui embaixo no 116, depois voltou e terminou uma semana espetacular. Por isso, nunca vá para o mercado com viés. Leia aquilo que está no gráfico, opere aquilo que está no gráfico, olha aí no diário candle de ontem. Preocupante? Ainda não. Mas sugere correção? Sim. Vai corrigir? O mercado é quem decide. Você lê o que está no gráfico e opera o que está no gráfico. Para você que estuda ou opera o mini índice, aqui nós temos um começo de canal, pode ter te ajudado no dia de ontem na operação e pode ser que ajude no dia de hoje. Por isso, desenha aí esse canal e veja o que ele pode fazer por você, ok? Se você quer que eu coloque aqui no nosso índice os suportes e resistências de relevância, coloca aí nos comentários, ok? Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos. Tocamos um fundo ontem e demos aqui um sinal de retomada. Vai retomar? Vamos ver hoje se o mercado decide fazer isso. A gente lê e opera o gráfico. Só isso, mais nada. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação índice no mercado financeiro. Se você vem até o nosso canal, vem para aprender. Se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável. Tenha muito juízo. Estude muito tempo antes de operar ou investir no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Para quem estuda ou opera o mini índice, desenhe esse canal com a linha central. É muito fácil. Clica duas vezes, faz o canal exibir linha central. Está vendo aqui? Olha, sumiu. Vamos clicar duas vezes, marcar e agora nós temos a linha central. Quando você joga nos tempos menores, se você opera o dois minutos, aí você tem essa linha como um canal intermediário e pode te ajudar na operação. Passou para baixo, aí você tem um outro canal aqui. Tenha sempre em mente que qualquer coisa lógica que possa te ajudar deve ser usada. Caminho na tela, uma operação começada no dia de ontem. Alguns acima da agulha, outros não. É esperar para ver se o nosso mercado hoje abre com euforia. E aí se abre com cachorrão velho da munganga. Dá o nosso primeiro alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito e é cuidar da operação. Pois bem, aguardar o mercado. RADL3, Raiadrogazil. Estamos com essa LTB na tela e o rompimento desperta para uma operação dentro do horário do operacional. O papel veio retestar aqui uma área de relevância e precisa rompê-la a LTB. Se perde essa área na correção, continua para baixo, nada a fazer. Uma pergunta que fazem. Dom, você faz saída antes da abertura da análise? Claro, assim que bate o meu alvo, eu coloco o dinheiro no bolso. O mercado abriu 10 horas, 10 horas e 30 segundos. Tocou no alvo, eu faço saída. Colocar o dinheiro no bolsito, a gente coloca de imediato. Agora, entrar em uma nova operação, isso eu aguardo a abertura da análise para ver como o mercado se direciona. Sempre nesse raciocínio. Tia Maga na tela, em iglu, você pode desenhar aqui uma nova LTB. Pode pegar essa aqui se quiser e colocar no topo e depois você faz o seu bom estudo. Isso aqui é um cachorrão velho da munganga. Prestar atenção, porque ela veio retestar essa área, fez uma retomada e correção. Ela precisa fazer um pivô para que desperte uma nova operação. Por hora, eu só observo. Olhe na LTB, faça seu bom estudo. Engie na tela, a pedido de vocês, parece que vai pagar um bom dividendo, mas o papel, graficamente falando, para quem faz swing trade, olha isso. É um papel que nessa zona aqui anda de lado. Não vai para o topo, não vai para o fundo. Para operar no swing trade complica muito. Quando esse papel me despertaria? Olha o topo do papel, 4592 é uma agulhada. Nós temos aqui mais um topo, também uma agulhada. Então, para fazer uma operação nesse papel, eu, por preferência, ia querer fazer no rompimento do topo. Dom, dá para pegar esse rompimento aqui? Dá para pegar, tem uma agulha e logo ali uma resistência. Por isso, eu só observo. Se rompe o topo, aí o papel me desperta. Para quem investe? Para longo prazo no papel, essa é uma área onde o investidor pode comprar um pouco mais de papel sem pagar mais caro. Pois bem, no topo? Claro que não, no fundo. Cielo na tela, nós temos a nossa linha muito distante do preço ainda. O papel que tocou um fundo, esboçou uma retomada. Mas olha aqui, parece um código de barras. Quem compra o rompimento é estopado. Quem vende no fundo também é estopado. E o papel andando de lado. Por hora, eu só observo esse papel. Nós temos esse ponto de estudo aqui. Se você é mais prudente, aí coloca o ponto acima da agulha, 4,07. E antes disso, eu só observo. CVCB3 na tela. O papel fez um canal de alta, uma retomada. Desenhe esse canal aí para aprender uma máxima e depois correção. Pois bem, 18,46 é o ponto que o papel não pode perder, porque se perde, continua para baixo. Dê uma olhada aqui. É um cachorro velho da munganga. Quem não tem operacional, o mercado fica mais difícil. Esse papel precisa encontrar fundo e fazer pivô. Antes disso, eu só observo. Eu acho que foi Einstein que disse que a criatividade é mais importante que a inteligência. você consegue ver uma linha de tendência de baixa nesse papel, onde o possível rompimento pode dar uma boa operação? Se consegue, coloque aí na sua plataforma. Vamos pela mágica. Aí está a linha. Faça igual e faça um bom estudo. Amar 3 na tela a pedido de vocês, Dom. Quero comprar Amar 3. Por quê? Pois bem, o papel veio retestar uma área aqui de relevância depois de andar de lado aqui no topo sem conseguir romper. prestar atenção, porque se o papel perde esse ponto, continua para baixo. Se ele faz uma retomada e deixa um pivô, aí sim, uma área de relevância com pivô no 60, o papel nos desperta. Prio 3 na tela que ontem fez uma linda subida, rompendo aqui uma lateralização no diário e depois devolveu tudo, deixando um sinal feio. Será que isso é coisa do Coringa? Pois bem, no dia de hoje, 12 de janeiro de 1966, entrava no ar a série Batman, que trouxe uma legião de fãs que adoram o Homem Morcego. Você sabe por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Porque ele tem medo que roubem. Dom, Prio vai começar uma forte correção? Pois bem, nós temos aqui agora o papel que continua dentro do passo da lateralização e agora é aguardar. Se no dia de hoje confirma o sinal no diário, aí pode começar uma correção e vir buscar a média de 21. Mas se nega, Prio continua feito uma louca para o alto e a gente só lê e opera o gráfico. A dona Oi na tela fazendo a sua correção por hora, só movimento de mercado e aguardar. Nós temos aqui um pequeno e estreito canal. O rompimento dele é um rompimento de LTB também. Você só precisa considerar a parte de cima do canal, aguardar. Se esse papel toca fundo, faz pivô, rompe LTB, deixa um sinal, aí a gente opera o papel mais uma vez. Enquanto corrige, a gente observa. Esse retângulo vermelho é igual a esse. Os dois bateram alvo na correção. Pois bem, podemos duplicar esse retângulo. Ctrl-C, Ctrl-V. Colocamos lá no topo e agora aguardamos. Se vier buscar o fundo do retângulo, vem retestar um fundo e aí sim, você nos tempos menores, quem sabe, ache uma excelente operação. E RBR3 corrigindo, perdendo o fundo do canal e vindo buscar a LTA. Dom, cadê a LTA? A LTA está no vídeo de domingo, corra no canal, você vai encontrar o vídeo, faça um bom estudo porque é importante. Por hora, nada demais. Eu aproveitei para fazer uma operação de risco no papel. Dom, sou novato, posso fazer operação de risco? Não deve, mas pode. Poder você pode tudo. Agora, se deve ou não, aí é outra coisa. Cogna na tela, papel em correção dentro da lateralização. Não dá nem para reclamar. Ah, Dom, o papel corrigiu. Ele nunca fugiu daqui, então por que se preocupar? Está só fazendo o zigue-zague no mesmo lugar, não faz diferença. Agora, para você que procura uma entrada, é aguardar um pivô. Esse papel essa semana foi parar na nossa área de membros, verdade. A nossa área de membros essa semana foi muito atípica e só um dos membros entrou em contato comigo e falou que os papéis estavam fora do operacional. Vou, inclusive, procurar o nome desse membro aqui. Parabéns pela sua observação. Era esperada uma pequena correção ou, quem sabe, uma grande correção no mercado. E eu não coloquei na área de membros papéis que pudessem levar direto para um stop. Então, vamos observar, intuir e expandir. Ambev na tela e um montão de gente preocupada porque Ambev tocou o topo e agora fez uma correção. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é a minha entrada no 16-11, bater pelo menos o primeiro alvo. Bateu? Bateu o primeiro alvo, eu fiz o quê? Stop acima da entrada e dinheiro no bolsito. O papel veio fazer correção desse topo até o fundo. Olha aí, dá para operar aqui um stop? Eu acredito que sim, dentro do meu operacional. Cada um tem o seu operacional. Vamos olhar no diário? O papel está muito longe da média de 21 no preço? Não. Então, agora é observar o papel, colocar no radar. E quem sabe o rompimento dessa máxima dá uma excelente operação. O papel precisa fazer zigue-zague. VVAR3 na tela, o papel ainda fazendo correção, o papel ainda para baixo, sem sonho, sem ilusão. Prestar atenção a esse ponto aqui. O papel corrigiu no dia de ontem, não testou nem perdeu. Se o papel perde esse ponto, pior, perde essa agulhada aqui, o papel continua para baixo, não há o que ser feito. Agora, se o papel que deixou esse fundo, agora está deixando esse, volta, retoma e rompe aqui, dá o primeiro sinal de reversão de tendência. O primeiro, por isso, é acompanhar o papel. Enquanto o papel vai para baixo, vai sem mim, eu deixo ir. Aires na tela, a pedido de vocês, observar, intuir, expandir o pessoal da mentoria, que quer operar o papel, são os padrões de mercado. Então, eu estou fora, o papel ainda não tem gráfico, mas Dom está subindo muito. Tudo bem, estou em outras operações que também estão subindo muito em papéis que tem histórico e que eu conheço operacional. Agora, se você está de fora, quer entrar nessa operação, precisa aguardar uma correção, rompimento de pivô, ou se fez mentoria, já sabe operar esse tipo de padrão. Eu, por hora, vou ficar de fora. Dom, o papel é ruim? Não, é porque não tem gráfico, pessoal, eu opero gráfico. Joga esse papel no semanal, olha aí, acabou o gráfico do papel, não tem nem média de 21, acabou de fazer de 9 e olha aqui de 5. Para mim, não tem como operar. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso conteúdo até aqui. Eu sou o Dom, continuo segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos, assim você não perde o nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todos, suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Você ajuda muito o canal, também ajuda as pessoas. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Eu sou o Batman. Eu sempre quis dizer isso.